De onde é esse jogo? Já jogou esse? Conhece esse aqui? Fala aí galerinha do Maka Quiz! No vídeo de hoje você terá que adivinhar qual o jogo pela foto! Será que você é Pro Player mesmo? Então já vai deixando aquele like maroto e se inscreva no canal para não perder os vídeos novos! E se acertar tudo, deixa a hashtag Platinei nos comentários! Vamos nessa! Número 1. Qual é o jogo? É o Minecraft! Número 2. Qual é o jogo? É o Fortnite! Número 3. Qual é o jogo? É o Valorante! Número 4. Qual é o jogo? Número 5. Qual é o jogo? Esse é o EA Sports FC! Número 5. Qual é o jogo? É o Fall Guys. Número 6. Qual o jogo? É o Crash Bandicoot. Número 7. Qual é o jogo? Esse é o Rocket League. Número 8. Qual é o jogo? É o Mario Kart. Número 9. Qual é o jogo? Número 9. Número 10. Qual é o jogo? Já deixou o likezão? Deixa aí. Esse é o Five Nights at Fred. Número 11. Qual é o jogo? Esse é o Marvel Homem-Aranha. Número 12. Qual é o jogo? Esse é o Sonic. Número 13. Qual é o jogo? É o GTA 6. Número 14. Qual é o jogo? Número 14. Qual é o jogo? Número 15. Esse é o COD. Número 15. Número 15. Qual é o jogo? É o GTA 5. Número 16. Número 16. Qual é o jogo? Número 16. Esse é o Hot Wheels. Número 17. Número 17. Número 17. Qual é o jogo? Número 17. Número 17. É o Lego. Número 18. Número 18. Número 18. Qual é o jogo? Número 18. Número 19. Qual é o jogo? É o Genshin Impact. Número 20. Qual é o jogo? Número 18. Número 18. É o Overwatch. Número 21. Qual é o jogo? Aproveita e se inscreve no canal. Esse é o CS. Número 22. Qual é o jogo? Esse é o The Last of Us. Número 23. Qual é o jogo? Esse é o Apex Legends. Número 24. Qual é o jogo? Esse é o Subway Surf. Número 25. Qual é o jogo? É o Pokémon. Número 26. Qual é o jogo? É o League of Legends. Número 27. Qual é o jogo? Esse é o Clash of Clans. Número 28. Qual é o jogo? É o God of War. Número 29. Qual é o jogo? Esse é o Free Fire. Número 30. Número 30. Qual é o jogo? É o Forza Horizon. Que pena! O vídeo já acabou. Acertou tudo ou não? Vou deixar mais dois vídeos aqui pra você continuar a se divertir. Qual é o jogo? 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 Obrigado.